Já estamos de volta aqui com o programa Comunidade Urgente, você que está ligando a sua TV agora, está chegando por aqui, seja muito bem-vindo ao programa Comunidade Urgente, o programa que traz os fatos do dia, os fatos que estão repercutindo, mas sempre destaca aqui os problemas que as comunidades enfrentam, tá, na região metropolitana de São Luís também no interior do estado e você pode ser o nosso repórter, é isso mesmo você pode fazer o programa com a gente é só preparar o material e mandar para o nosso WhatsApp, 98165-5127 pode ser foto, pode ser vídeo, se for vídeo faça assim, com o celular deitado e além de filmar, fale, narre ali todo o problema, tá bom? Pode mandar um áudio, pode mandar uma denúncia você pode digitar aí no seu celular no seu WhatsApp, mandar pra gente e não tenha dúvidas, a sua denúncia o problema do seu bairro, da sua comunidade vai aparecer aqui no nosso programa e nós vamos cobrar dos órgãos públicos uma solução Ah, você não quer participar e vendo denúncia? Não tem problema, você pode participar de uma outra forma, pedindo alô mandando alô pra alguém, fazendo uma sugestão de pauta, fazendo um elogio pode fazer uma crítica construtiva fique à vontade pra participar o que vale é a sua participação afinal de contas, você também faz o Comunidade Urgente quero mandar um abraço pra toda a nossa audiência na capital São Luís você dos bairros aqui de São Luís você das regiões aqui da capital maranhense você da zona rural obrigado pela sua audiência pela sua companhia tão especial de sempre aqui com a gente agora a gente fala sobre o acidente registrado na noite de segunda-feira lá na BR-135 em São Luís envolvendo 11 veículos e deixando várias pessoas feridas olha, o inspetor da polícia rodoviária federal Antônio Noberto ele gravou um vídeo atualizando o caso vamos ouvi-lo sobre o acidente ocorrido no quilômetro 2 da BR-135 aqui em São Luís foram 11 veículos envolvidos no acidente provocado por uma carreta que não conseguiu parar e saiu levando todos os veículos abarroando em todos os veículos uma senhora tentou atravessar estava atravessando a pista os carros parando quando esse veículo bateu e provocou esse grave acidente a PRF por enquanto registrou três feridos graves três feridos leves e nenhum óbito pelo menos por enquanto nenhum óbito foi confirmado a PRF adverte também que as pessoas o condutor que trafega seja ele numa rodovia federal ou estadual ou até dentro da cidade numa faixa de pedestre precisa ter muita atenção na hora de parar observar pelo retrovisor o veículo que vem atrás na velocidade se vai dar certo ele parar para esse veículo passar o importante é não provocar acidente envolvendo nem ele mesmo nem tecido nem o pedestre que está atravessando enfim a pessoa tem que ter muita cautela a PRF também vai ouvir o condutor do veículo que ele fugiu do local o veículo ficou lá a carreta ficou lá estava muito pesada trafegando com uma máquina uma escavadeira ali assim então o veículo muito pesado não conseguiu parar e saiu levando todo mundo o condutor vai ser ouvido também provavelmente o condutor da caçamba também que parou enfim todo mundo deve ser ouvido para explicar direitinho o que aconteceu no momento são informações da Polícia Rodoviária Federal Antônio Noberto inspetor da PRF atualizando esse caso que chamou muita atenção ontem à noite segunda-feira à noite de segunda-feira lá na BR-135 135 lá no quilômetro 2 realmente as imagens repercutiram nas redes sociais os carros ali espalhados quebrados ali todos destruídos e claro muita apreensão por conta das vítimas muitas pessoas que foram vítimas ali foram levadas para hospitais da capital mas aí três pessoas ali em estado grave e a gente fica nessa torcida para que todo mundo possa sair dessa situação da melhor forma possível olha um jovem de 23 anos foi assassinado com requintes de crueldade em Imperatriz vamos direto à cidade onde aconteceu o crime conversar com o repórter Ronaldo Oliveira que tem todas as informações do caso Ronaldo com você Luiz a vítima Francisco Henrique Carvalho de 23 anos foi executado com requintes de crueldade na calçada da sua própria casa na madrugada de hoje tudo aconteceu na rua Manaus no Parque Amazonas aqui na Grande Imperatriz já era por volta das três da manhã quando criminosos chegaram na casa da vítima retiraram ele do imóvel e o executaram a golpes de faca e vários tiros de pistola .40 na frente da sua residência há dias atrás a vítima já tinha sido como se diz disciplinado sabatinado pela facção criminosa a qual pertence e foi aconselhado por amigos e parentes que tinha que deixar a cidade de Imperatriz mas ele não ouviu os conselhos e na madrugada de hoje os criminosos da facção que ele atuava terminaram o trabalho iniciado semana passada ele tinha várias passagens pela polícia pelos crimes de assalto assalto a mão armada furto a residência da localidade onde morava e também pelo tráfico de drogas e a polícia segue investigando o caso porque outros parentes do Francisco também foram ameaçados de morte por essa facção do qual a vítima pertencia é com você Obrigado Ronaldo Oliveira mais um jovem que perde a vida de forma brutal e olha um homem foi preso por agredir a companheira na frente do filho de apenas seis meses esse caso aconteceu na cidade de Rosário e o Carlos Afonso traz os detalhes Plantão Bacurau sofrido noite de domingo Delegacia Regional de Rosário condução pintando na área viatura da polícia militada 27º BPM tem passarinho na gaiola tem condução vamos acompanhando neste momento você vai vendo o sargento Ramos vai abrindo aqui a gaiola porque tem um conduzido olha só é o pezão bastante conhecido o Jorge o Luiz Jorge é o pezão bastante conhecido as informações é que ele agrediu a sua companheira aliás ela chegou mais cedo na delegacia reclamando de várias agressões e tem de fato vários hematomas pelo corpo até mesmo a cabeça quebrada segundo o que ela relata é que ela foi agredida pelo pezão ali na rampa próximo aqui da igreja na cidade de Rosário e deu muita confusão que ele jogou ela no chão que ele fez isso fez aquilo segundo o que ela diz e nesse momento já procurou as autoridades policiais os filhos também procuraram a polícia militar que foi na batalha e o sargento Ramos conseguiu localizar o pezão vai apresentando neste momento aqui na delegacia regional de Rosário e a nossa equipe sempre o plantão Bacurau na lente da exclusividade com responsabilidade para você vamos acompanhar a apresentação e vamos ouvir aqui o pezão para ver o que ele diz se realmente agrediu ou não a sua companheira rapaz eu estava pescando lá na rampa ela dirou e aí de repente ela apareceu lá do nada lá e já fui me batendo me jogando no chão e ao mesmo tempo ela caindo lá no chão lá e se ferindo lá pelo chão lá e aí eu fiquei lá continuando pescando lá e só me defendendo dela lá das pedradas que ela me machucou tudo e pelo meu corpo quebrou minha cabeça você está bonzinho né eu estou bonzinho isso não bebeu nada aí ela não bebeu nada não aí a filha de irão lá é testemunha que ela viu tudinho lá de cima lá da teceu lá para ajudar lá a separar lá a confusão dela para o meu lado lá e eu estava só me defendendo só segurando mesmo ela e ela me matando a mão e me batendo tudo quanto era jeito e agora aqui também ela te agrediu já me agrediu me deu um tapa no meu rosto vim aqui mas eu tenho a testemunha certa eu tenho a testemunha certa só se não vim aparecer mas eu tenho a filha de irão se ela puder vim aqui comparecer só ela pode chegar e e falar tudinho que ela viu é verdade é todo dia isso quando essa mulher bebe ela bagunça tudo lá na casa ela quebra tudo arrebenta tudo lá dentro de casa eu não ando nem triscando a mão nessa mulher eu tenho a testemunha eu tenho a testemunha e aí uma situação dessa tu fica como culpado é verdade é porque as vezes eu te diz a verdade ninguém acredita mas só que eu tenho testemunha o que vale é isso mais do que Deus ninguém meu filho tem 6 anos não 6 meses tá com 6 meses eu sou de 1992 agora na base só fazendo a conferência que minha mãe tava pescando eu tava pescando tem uns peixes de cara até lá até mostrando as polícia tem piranha lá e tem um mandizão os piranhãozão o menino tava lá junto comigo lá pescando lá também eu testemunha lá na rampa tão tudinho lá na rampa lá os meninos tudinho não olharam a bagunça dela lá pra cima de mim eu tô caindo aqui é de inocente você não sabe nem porquê e ela tava bebendo onde? você sabe? rapaz ela compra a cachaça dela nos comércios aí bota dentro da bolsa aí vai bebendo por aí pela rua e vem vindo caçar confusão comigo todo dia você sabe nem o dia agora quando tu chega lá tá desse jeito? já tá bêbada ela não respeita ninguém essa mulher aí não tem jeito não eu tô quase um mês que quase eu não vou nem em casa a única coisa que eu faço é fazer uns trampos aqui um acolá e mando até uns mototáxis levar dinheiro lá pra ela lá comprar as cobras do meu filho tá te saindo? hum hum aí eu vim aqui uma vez ela se toma uma corrente o policial disse que mais antes eu saísse da casa e nem pra lá pra casa eu não tava quase mais indo isso aí também é uma verdade também ele falou pra mim eu não tô mais indo e ela fica me atentando direto eu não tô limitando eu tô aqui ó de inocente porque tu já foi preso algumas vezes e aí toda vez a culpa só cai em cima não é mas eu tenho testemunhas tá aí mais um caso lá de Rosário realmente é o álcool né que acaba causando tudo isso nós vamos pro intervalo daqui a pouquinho voltamos com mais um bloco do Comunidade Urgente não sai daí o álcool do Comunidade Urgente é um bloco 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 do Comunidade Urgente 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 Obrigado.